E não é só com a doação da medula óssea que o EMOP está preocupado. O órgão também está realizando campanha de doação de sangue no bairro Saci, na zona sul de Teresina. Desde o início da pandemia, o número de doadores reduziu bastante, comprometendo o estoque do banco. Hoje e amanhã, a unidade móvel de coleta está na Praça das Palmeiras, no bairro Saci, de 8h ao meio-dia e de 2h às 5h da tarde. Visitas aos bairros têm ajudado a levantar o volume de doações de sangue. A média diária de coleta do EMOP era 130 bolsas. Durante a pandemia, caiu para 80, quantidade suficiente apenas para atender às urgências e emergências. Com o retorno das cirurgias eletivas, é preciso reforçar o estoque. E parar quase na porta de casa, é uma maneira de atrair os antigos e de cativar os novos doadores. Eu vim, na verdade, porque uma amiga tinha me falado antes que ela já tinha vindo doar. E aí, na hora que eu vi o caminhão aqui na frente, foi um sinal, entendeu? Aí, eu realmente vim. É a minha primeira vez. É muito importante a gente estar fazendo esse gesto, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser a gente que esteja precisando. E é sempre bom ajudar quem está precisando. Está apta a doar sangue qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos. Para o caso de menores de idade, é preciso ter o consentimento dos pais. Pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, estar saudável, principalmente não ter sintomas gripais. Doar sangue é um gesto solidário e seguro, mesmo em tempos de coronavírus circulando. O EMOP segue todo um protocolo respeitando a questão de higienização, uso de máscara e distanciamento para promover essa segurança, tanto do doador quanto de todos os profissionais envolvidos.